Sra. Presidente, não há tempo para intervenção, para o debate deste recurso? Com certeza que há, ninguém tinha requerido para intervir, mas pode haver debate. Eu acho que o debate... Sr. Deputado, debate... Sra. Presidente, não tendo o regimento à minha frente, é dito que os requerimentos são imediatamente votados sem discussão. Muito obrigado. Eu vou aqui confirmar, Sr. Deputado. Os requerimentos de recurso têm debate, Sr. Deputado Eduardo Pachico. Portanto, o Sr. Deputado Bernardino Soares tem razão.